O São Paulo não teve dificuldades para bater o Goiás por 4 a 0 hoje, 13, na Serrinha. Os visitantes controlaram o confronto da 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro do começo ao fim e, com tranquilidade, construíram a vantagem com os gols de Galopo, Luciano, Marcos, Guilherme e Juan. Apesar do resultado, o São Paulo ficou sem a sonhada vaga na Libertadores. Com 54 pontos, o time terminou na nona colocação e garante, ao menos, a vaga na Sul-Americana e a entrada direta já na terceira fase da Copa do Brasil. No início da segunda etapa, o Tricolor chegou a ocupar o oitavo lugar, mas o Fortaleza, que empatava com o Santos, venceu por 2 a 0 e saltou para a oitava posição. O Goiás, com 46 pontos, fica em décimo terceiro. O Tricolor dominou a primeira etapa e conseguiu abrir o placar aos 19 minutos, na cabeçada de Galopo. Os mandantes foram dominados e chegaram com perigo apenas uma vez, com Vinícius. O alve-verde voltou um pouco melhor do intervalo, mas a superioridade do clube paulista rapidamente voltou a aparecer. Aos 25 minutos da etapa final, Caleri deixou Luciano de frente para o gol para ampliar o resultado. Marcos Guilherme anotou o terceiro aos 31 e, já nos acréscimos, Juan deu números finais ao duelo. Melhor do jogo. Luciano, o atacante, se movimentou, brigou com a marcação, procurou a bola, se apresentou como opção. Ativo durante todo o tempo que esteve em campo, perdeu uma boa chance na primeira etapa, contudo só deixou sua marca na segunda etapa. Pior do jogo, Diego o jogador praticamente não tocou na bola nos 45 minutos iniciais. Sem ajudar na criação da equipe, saiu de campo no intervalo. Mas antes, se você é novo no canal Notícias do São Paulo no Topo, aproveita e já inscreve-se para não perder as últimas notícias do Tricolor, que estamos sempre trazendo em primeira mão aqui para você. Aproveita e deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te entregando as últimas notícias do Tricolor. O jogo do Goiás, recuado e sem força. Sem poder contar com seu principal jogador, já que Pedro Raul sentiu uma lesão minutos antes de a bola rolar, o Esmeraldino perdeu muita força no ataque. Mesmo atrás do placar desde os 19 minutos do primeiro tempo, o time continuou adotando uma postura mais defensiva e tentando explorar os contra-ataques. O jogo do São Paulo, domínio tranquilo. Superior, o Tricolor controlou bem a partida do começo ao fim, mesmo sem conseguir imprimir um ritmo mais intenso com a bola rolando. A linha de quatro funcionou bem na defesa e deixou poucos espaços ao adversário. Arbitragem não tem problemas. Goiás e São Paulo se preocuparam em jogar futebol e não deram muito trabalho ao árbitro Marcelo de Lima Henrique. O juiz controlou o embate com tranquilidade e sem nenhum grande lance polêmico. Surpresa na escalação, Galopo desencanta. O meia de 23 anos chegou ao São Paulo em julho e, enfim, conseguiu marcar seu primeiro gol pelo Tricolor. Novidade na escalação de Rogério Seny, o argentino não se firmou na temporada, mas ganhou a confiança do treinador pelo bom rendimento nos treinos para ser titular na despedida da temporada. São Paulo amplia sem fazer muito esforço. Depois de um bom começo do Goiás na segunda etapa, o São Paulo retomou o domínio e conseguiu ampliar a vantagem sem fazer muito esforço. Caleri recebeu de Léo pelo meio e rapidamente acionou Luciano, que ficou de frente para Tadeu e tirou do goleiro para marcar o segundo aos 25. Seis minutos depois, Marcos Guilherme entrou sozinho na área, se enrolou e ela ficou para Thales, que devolveu para o camisa 95. Na segunda oportunidade, ele bateu firme para balançar a rede. Já nos acréscimos, Juan recebeu de Thales em velocidade e avançou para deixar o dele e a vitória se transformar em goleada. Durante a pausa para a hidratação no primeiro tempo, Caleri não estava satisfeito com o rendimento do time. Mesmo com a vantagem no marcador, o centroavante discutiu com o Wellington. Ficha técnica Goiás 0x4 São Paulo competição Série A do Campeonato Brasileiro 38ª rodada data 13 de novembro de 2022 Domingo horário 16 horas De Brasília Local Estádio da Serrinha Em Goiânia Gol Árbitro Marcelo de Lima Henrique C Assistentes Alessandro Álvaro Rocha de Matos FIFA BA E Luanderson Lima dos Santos BA VAR Wagner Huey PB Gols Galopo Aos 19 1-TI SPA Luciano Aos 25 2-TI Marcos Guilherme Aos 31 2-TI SPA Juan Aos 45 2-TI SPA Cartões Amarelos Maguinho Auremir GOI SPA Goiás Tadeu Maguinho Lucas Holter Reinaldo Yugo Henrique Lordelo Auremir Renato Júnior Matheus Salles Danilo Barcelos E Marquinhos Gabriel Natan Melo Vinícius Diego Douglas Silva E Nicolas Técnico Jair Ventura São Paulo Felipe Alves Rafinha Ferraresi Léo e Wellington Reinaldo Pablo Maia Rodrigo Nestor Tales Galopo Marcos Guilherme Igor Gomes Luciano Juan E Caleri Técnico Rogério Seni Tecnico Meio Técnico Shin Á LP Cox Tecnico Papagin